Espefaculada por essa pincelha Gente fechada, foda a raiz dela batera Chamas amiga, só ela dá conta Cadê que ela aceita? Não sei que ela morre não Nós bota nela Eu vou te ver por você da dor de pé Espefaculada por essa pincelha Subtaculada por essa pincelha Música Música